Não vai aparecer mais um monte, né? Não, imagina! Fala galera, mais um episódio aqui de Guacamille Agora a gente tem que ir... Agora não, hein? Já tava assim antes A gente tem que ir pro Templo da Chuva Ah, eu posso continuar meu treinamento Pera, eu vou continuar meu treinamento Depois a gente volta Pera, ó Ah, agora é aquele combo de martelada Ó Pra cima Pera Pra cima Tá, tem que esperar ele ficar de pé Pula, um, dois E joga pra baixo, ó Nossa, eu posso cancelar O terceiro golpe no Shoryuken, tá? Um, pera Um, dois, três Um, dois, três Shoryuken, dois, três Oh, oh, oh Não pense, sinta Ah, ele me dá dinheiro pra isso, mano, nossa Vou ficar aqui Ah, achei que dava pra treinar mais Ok Vamos lá fora É... Estamos fechados Ah, que triste Quem é você, cara? Sorte sua Sorte sua Ah, que da hora Eu fiquei muito feliz agora É só um cara É só um cara sem camisa Ok Aquilo é o Alex Kidd na parede? Parece Eu quero explorar mais um pouco Antes de... Antes de a gente chegar lá na... O que 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 tá brigando ali? Pera aí É um louva-a-deus e uma barata? Ó Segredos Que eu não tava nem Nem querendo acertar Aí Agora tem um Um Shoryuken a mais Eu morro se eu cair aqui Nossa Essa cidade é muito grande, cara Os super-hermanos Meus forever Cuidado Minha abandonada Ok Ah, não é bom entrar aqui, não Vamos ver no mapa Qual que é o melhor caminho Ah, tem que ir pro outro lado Eu não sei nem o que eu tô fazendo Tá, vamos Explorar mais um pouco Daí a gente já A gente já vai pra lá Tá, só que eu vou precisar de alguma coisa Pra poder destruir Aqui é da onde veio, né Então vamos achar Vamos atrás do Calaca Ele vai pagar Pelo que ele fez com a gente É isso mesmo, frangote Só apenas o objeto do animado Um pouquinho mais perto Aquele milho ali no chão Parece ser gostoso Só uma estátua que come galinha Não foi sempre uma cabeça ou mecha tão malvada Eu costumava ter irmãos ou mecha Mas eles foram espalhados pelo mundo inteiro Se você encontrar qualquer um deles Eles poderão teletransportar até mim Ah tá, então ele é tipo Waypoint, né Eu posso ir teletransportando de De cabeça ou mecha Cabeça ou mecha Acho que é assim que eu vou Eu vou de um lugar a outro aqui no mapa, né Suave Templo da chuva Olha essa chuva, mano E não tá Tá, tá, tá um pouco Eu ia falar que não tá dando lag Essa chuva Mas tá Tá travando um pouquinho Mas nada demais Nem dá pra reparar Eu posso comprar algum item aqui Isso aqui é só cooperativo Tá, vamos juntar mais um dinheirinho E eu vou comprar um Um suplex Fala aí, cara Belezinha? O que que foi? Você não vai entrar no templo Acabei de sair de lá e pode acreditar Você não quer fazer parte daquilo Criaturas estão aparecendo do nada E juro, vislumbrei Vislumbrei o mundo dos mortos Tá O templo perigoso Ué, eu sei, o Kalaka tá lá, cara Bicho, tem uma distorção ali Uuuuh É o mundo dos mortos, cara E a música mudou Que louco, véi Nossa, é muito mais legal desse jeito Fof Vários pilões Tá, vamos treinar aquele combo lá Ah, não Nem precisa, né Dar aquela roladinha lá Que eu dei Fazer um, dois, três Choryukin Pula E joga o cara pra baixo Vamos ver se a gente consegue fazer isso A Camila tá foda, hein Vou botar o link pro canal dela Só porque ela tá aparecendo em todos os episódios Dessa porra Ai, essa Qual que é o nome dela Eu perdi o nome dela Luteador Relaxe Imagina que você esteja procurando o Kalaka, não é? Ele saiu com a fuça de fogo Com a fuça de fogo E com aquela garota Para cuidar da cerimônia dele Talvez nós dois pudéssemos nos divertir um pouquinho Mas vai vir atrás dele Retalho BAM Nossa, moça Isso é meio Meio sonhada Talvez você seja digna a minha atenção É bom que eu comece com a minha voz Depois eu afino Mas no momento O Alebrije Ah, o Alebrije Destemação do Kalaka Está me convocando O que é um Alebrije? É uma quantidade Absurda De carícia Mas o que? Ok Aluxis Temos um convidado Quem que é Aluxis? Cristo O que são essas coisinhas? Vou dar um pilão neles Nossa, eu tenho um monte Vixe, vixe Acho que eles morrem todos Num Shoryuken Não vai aparecer mais um monte Não Não, imagina Ai meu Deus Ok Pinheta Ah, já tem 1500 Vou comprar O suplex Vamos lá Parkour Eu posso comprar coisa Enquanto eu estou no mundo dos mortos Posso Suplex 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 é pro lado Eu não comprei É suplex Pro lado e B Ok Vamos lá pessoal Parkour Botar um contador Quanto vocês vão ir parkour nesse vídeo? Bom Exemplo da chuva Muito bonito Isso a gente tem que concordar O Kalak escolheu um esconderijo muito bom Vixe Ah tá Essas coisinhas aqui brilham Tem hora que eles são Tem hora que dá pra passar Tem hora que não dá pra passar E agora tá travando tudo Nossa, nossa, nossa O que tá acontecendo com esse framerate Opa Pulou por cima No próximo episódio de Wakamelee Eu tento arrumar Esses bugs que tá dando aqui Até mais Tchau 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 Tchau